Os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei que autorizam o repasse de mais recursos dos cofres do Estado para obras em rodovias federais no território catarinense. Serão adicionados mais R$ 100 milhões para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí e mais R$ 15 milhões para a pavimentação da Serra da Rocinha na BR-285 no sul de Santa Catarina. Agora esperamos que em breve os recursos sendo disponibilizados, o governo federal toque essas obras, cumprindo com aquilo que também ficou acertado pelo ministro Tarcísio lá em Brasília, de que as obras não irão parar em Santa Catarina e que um bom trecho da BR-470 será entregue o mais rápido possível para a sociedade. E que no próximo ano a BR-285 também possa estar sendo entregue, interligando aqui o litoral catarinense até a divisa com a Argentina e gerando ali um novo corredor econômico para o extremo sul catarinense. As proposições de autoria do Poder Executivo são fruto de um acordo entre o governo estadual e o Ministério da Infraestrutura, celebrado em agosto durante uma audiência pública no Senado Federal em Brasília. Conforme o combinado, os R$ 100 milhões adicionais para a BR-470 serão aplicados nos lotes 3 e 4 da duplicação entre Blumenau e Indaial, onde as obras estão mais atrasadas. Já os R$ 15 milhões para a BR-285 serão destinados à finalização da pavimentação da Serra da Rocinha em Timbé do Sul, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.